Olá, glamurosas! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que sim. Eu vim gravar esse vídeo de comprinhas, assim, são comprinhas rápidas, porque são só quatro itens, mas como eu não comprei nada por enquanto, vim mostrar só esses aqui, porque eu preciso usar. Então, tô com muita pressa de usar, falei, então vou gravar logo pras meninas até eu comprar mais coisa pra poder mostrar, vai demorar um pouquinho. Falta de grana, né? E vamos lá, gente, eu comprei três itens do Avon e um item da Tapawé. A Tapawé tinha comprado mais uns dois potinhos, mas não veio nessa remessa, veio só pro dia 5. E como eu quero usar, gente, as minhas coisas, eu falei, vou mostrar esses quatro itens pras meninas, que são comprinhas rápidas só pra vocês aí mesmo, tá? Os quatro itens que eu comprei. Bom, meninas, primeiro item é esse potinho aqui, ó, que lindinho. É uma Tapawé, né? Ele é preto e branco, aí aqui ele tem as bolinhas pretas no branco, né? E aqui tem os desenhos, gente, dos dálmatas, olha. Fofinhos, ó. Desenho dos dálmatas. E aí, ó, por dentro, é bem grande essa vasilha. A princípio eu ia usar como marmita, mas, gente, muita comida vem aqui, cabe aqui. Achei muito grande. Aí eu vou usar aqui no dia a dia em casa mesmo, na minha cozinha, pra alguma coisa. E aqui, gente, ó, que fofinho. Tem as patinhas deles. Na parte da tampa. Aí, meninas, esse aqui que eu quero usar. Por isso que eu vim gravar pra vocês lá. Essa aqui é uma forma, tá, de pudim de micro-ondas, né? E aí, ele é plástico, né? Acho que é plástico específico para micro-ondas. Não sei qual é o nome do plástico. Acho que é propilitileno. Ai, gente, não sei, não. Meu marido que sabe falar que ele trabalha com esse negócio, nome de plástico, eu não sei, não. E aqui, ó, vem escrito não caramelizar, tá? Ou seja, não pode fazer aqueles caramelo com açúcar, pra fazer pudim aqui dentro. Porque não aguenta altas potências. Uma vez eu fiz isso, né, caramelizei a forma, puse micro-ondas na minha mãe, né? Lembrava que é a minha mãe ainda. Fui fazendo essa forma, não nessa, né? Nessas formas, sim, de micro-ondas. E, gente, o fundo ficou grudado no prato do micro-ondas. Na hora que eu tirei, o fundo ficou. E aí, caiu tudo, assim, né? E desludou. Não aguenta. Então, por isso que eles já indicam aqui que não pode fazer esse tipo de caramelo. E, gente, eu comprei essa... Ela vem com uma panela, mini panela para micro-ondas. Eu nunca tinha visto isso. Então, achei novidade. Fui e comprei. E ela é tanto pra micro-ondas, quanto pra freezer. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Freezer e micro-ondas. Ela é de 1.000 ml. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. E o diferencial dessa panela, qual que é, gente? É que ela pode ir no micro-ondas fechadinha, assim, ó. Com a tampa. Geralmente, você coloca alguma vasilha com a tampa no micro-ondas. Tem que deixar meio que aberta, né? Com o ar circular. Essa não. Por quê? Aqui nessa válvula dela, ó. Ela abre e fecha. Então, quando ela vai no micro-ondas, ela tem que ir aberta, porque aqui tem uns buraquinhos, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem esses buraquinhos aqui, ó. Onde eu circulo o ar. Na hora que tá no micro-ondas. Então, por isso, não tem problema da tampa estourar, abrir, pular. Devido a esse diferencial desta panela. Então, é o que diferencia ela. Que ela pode ir fechada. Aí, você abre a válvula aqui, ó. Onde tem esses furinhos. Pode circular o ar. Depois, pode fechar. Então, ela abre e fecha. Gente, eu não tô falando o preço, né? Então, essa daqui da Dálmatas foi R$22,00. Essas duas, porque veio o conjunto, foi R$20,00 também. As duas deu R$20,00. Isso. Deu R$20,00. E, gente, esse daqui também foi do Avon. Foi R$20,00 também, porque os três deu R$40,00. Então, foi R$20,00 desse R$19,00 e alguma coisa. R$19,90. E mais esses dois que deram R$20,00, foi R$40,00 os três, né? Então, foi isso mesmo. Aí, gente, eu vi essa suqueira. E, já sabe, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fui lá e já me encomendei e comprei. Por quê, gente? Eu tava doida atrás disso daqui. Não achava encanto nenhum. Aí, quando eu vi no catálogo, que é aquele catálogo do Avon, que tem aquelas coisinhas pra casa, né? Não me dê esse catálogo na mão, gente. Se vocês me veem, não me dê esse catálogo, porque eu tô a louca de comprinha pro lar. Não posso ver nada de coisa de casa que eu saio comprando. Se eu tiver com dinheiro, eu tô. Vi e comprei. Por quê? Eu tava doida atrás disso aqui. Porque agora, em março, é aniversário da minha filha, né? E eu ia fazer a festinha pra ela. E aí, eu queria um desse pra pôr na mesa. Eu queria fazer uma mesa de docinhos. Ia pôr essa suqueira, né? Aí, o pessoal vinha, você servia aqui e tal. Tomava o seu suquinho, fechava. Beleza. Só que ela não quer mais, gente, festa. Mãe, não quero mais festa. Quero ir pro Hopi Rari. Tá, né? Não quer mais festa, eu não vou pro Hopi Rari. E aí, eu tinha comprado pra fazer isso. Aí, agora, eu não sei se vai dar certo pra ir pro Hopi Rari ou se não. Ou se eu vou fazer alguma coisa pro aniversário dela. Enfim. Se eu for fazer alguma coisinha, eu uso a jarrinha. Ou então, eu deixo pra um próximo evento. Algum almoço, ou pro fim de ano. Ou pra fazer alguma mesinha assim pra poder usar, né? Porque no dia a dia não dá pra usar, né, gente? Só quando tem alguma coisa especial mesmo. E aí, aqui, vocês podem usar o quê? Suco. Uma água aromatizada. Aí, vocês podem colocar pedaços de fruta. Pode fazer ponche também, servir. Muito legal isso daqui, gente. Só que eu queria o de vidro, né? Aí, eu não tinha achado em lugar nenhum. Aí, eu vi esse do Avon. Comprei, né? Só que ele é plástico. Eu não sei a resistência dele. Até como ele... A resistência dele. Isso vai durar muito. Mas, depois eu vi no shopping o de vidro. E eu vou comprar o de vidro também. Porque eu quero um de vidro. Né? Eu quero. E aí, eu posso ter dois, né, gente? Aí, tipo, quando tiver uma festa, eu faço um suco de laranja. Outro suco de limão. Então, né? Diferenciado. Um eu posso pôr água. Outro eu posso pôr suco. Um eu posso pôr fruto. Outro não. Enfim. E aí, eu gostei muito e comprei. Foi R$19,90 esse. No catálogo da Avon. Ele é coloridinho, ó. Né? Como vocês sabem, minha cozinha. Toda colorida. A tampinha também, ó. Laranja e verde. E eu gostei bastante também, gente. Apesar de ser de plástico, eu não queria. Eu queria de vidro. Mas, eu gostei dele. E aí, minha filha diz que não quer mais festa. Mas, se eu fizer... Mas, mesmo assim, se eu não fizer uma festa, né? Pra ela, eu faço um bolinho, uma comemoraçãozinha. Aí, eu posso até fazer uma mesinha de docinho e usar ele, né? Enfim, não sei ainda, gente. Vamos ver. Era essas as comprinhas. Era essas as comprinhas. Quatro itens, só rapidinho, gente. Eu só vim mostrar mesmo porque eu quero usar a minha forma. E aí, eu falei... Minha panela também. Quero testar isso aqui. Diferente, né, gente? Não sei. Logo que eu vi, quando eu comprei, eu achei que era panela de pressão de micro-ondas. Aí, eu já fui comprando. Depois, eu li direitinho e falei... Não, não é panela de pressão. É mini panela de micro-ondas. Tudo a ver, né? Mas a louca sai com o plantor. Então, meninas, foram essas comprinhas. Não foram muitas, mas é o que eu tenho aqui pra hoje, né? E como eu preciso usar, falei... Deixa eu mostrar logo, senão eu vou usar e depois eu não mostro pras meninas. Porque eu não comprei mais nada, por enquanto. Mas, logo mais, vai ter mais vídeos aí de comprinhas. Com certeza. Porque se vocês veem o tamanho da minha lista... O que eu preciso comprar ainda pra minha casa e pra minha cozinha, fui separando por itens. Eu fiz a lista só da cozinha do que eu vou precisar, só da sala, do banheiro, dos quartos. Gente, meu Deus, vou gastar, viu? Pra comprar tudo aquilo. Mas só da cozinha, Jesus. O que eu tô trocando tudo, então, gente, numa cozinha a gente usa bastante coisa, né? Vocês, menino, vocês me entendem, né, mulherada? E aí, com certeza, gente, pela minha lista vai ter muitos vídeos de comprinha aqui ainda. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Porque, olha, só falta grana, viu, gente? Por enquanto tá faltando a grana, mas... Enfim, quem gostou do vídeo, meninas, dê um joinha. Se inscrevam aí no canal. Tem novidades no canal, tá, gente? No caso, já falei em outros vídeos e eu vou começar a falar em todos os meus vídeos. Eu tô com vocês... Ir lá, visitar, se inscrever, porque eu tô agora com o segundo canal. É, eu tô com um outro canal, que é um canal específico só pra receitinhas, né? Como andaram me pedindo pra mim, faz vídeo de receitinha, Michela faz vídeo de... Tá, vou fazer, viu, Patrícia? Vai ter um canal exclusivo só pra receitinhas, tá? E que é o que eu gosto de fazer, gente. Eu gosto muito de cozinhar. E como vocês sabem, minha cozinha já tá quase pronta. E quando tiver tudo prontinho, aqui na cozinha vai ser o nosso cenário pra gravar vídeos, né? De receitinhas. E por isso, gente, que eu tenho que comprar minhas coisinhas, né? De cozinha. Pra mim fazer meus vídeos de receitinha. Então vai muita coisinha, assim, tá? E aí vocês depois se inscrevam. Eu ainda tô decidindo o nome do canal. Não decidi ainda. Tô finalizando, fazendo o layout, tudo bonitinho. Quando tiver no ar, né? Quando já tiver vídeo no ar, tá? Tudo eu venho e aviso vocês. E sempre vou deixando aí no final do vídeo o nome do meu segundo canal. Claro que eu não vou acabar com o Glamour, né? Porque o Glamour é o canal principal. E o Glamour tem vídeos diferenciados, alternativos. Vlog, enfim, todo tipo de vídeo. Vai ficar aqui pro Glamour. E receitinhas vai ser exclusivo só pro outro canal de receitinhas. Aí depois vocês dão uma passada lá pra conferir, pra conhecer e pra se inscrever, ok? Então é isso, meninas. Quem gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreva aí no canal. Quando tiver o próximo canal lá, vocês também vão lá. Se inscrevam também. E compartilhem, enfim. É isso. Beijo! Meninas, primeiro item é esse, essa vasilha da Tupperware. Aqui, ó. Ai, eu tô gravando. Terno. O lixo de calor. Ai, que saco! Terno. 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 Terno.